A estreia está chegando e o mundo da bola quer ver Perebinha e CR7 jogando juntos. Chegamos para esse time com um grande objetivo que é classificá-los para a próxima Champions League. Atualmente estamos nessa, mas fora da próxima e na oitava colocação da Premier League. O objetivo, além de levar para a Champions, é tentar ainda o título da Premier League. Já que o CR7 está com a número 4 regenerado, o Perebinha está pedindo a 7 lendária do Manchester United. Nossa estreia é contra o Brighton, mas o Perebinha está bem cansado, vai no sacrifício. Para você que ama essa série e também curte futebol de verdade, tenho a dica do WANFOOTBALL, o melhor aplicativo do planeta que te deixa assistir Rabum Desliga de graça, meu irmão. Assistir os melhores momentos do Campeonato Brasileiro que vem com tudo, as notícias da Libertadores e da Champions League, o mercadão da bola. Então não vacila, primeiro link, bora lá. E autoriza o árbitro, tem bola rolando contra o Brighton. Bora Perebinha, se inscreve aí também, ativa o sininho e me sigam no Instagram. Primeira jogada do Brighton, a bola ali passou por cima, mas passou esse aqui, mano. Perebinha jogando de centro, avante, já escapa da primeira, vamos abrir jogada na direita. Vem na boa, a gente está correndo, sai daí marcação, rola, Rashford voltou no Pereba, bate em cima da zaga. Ele briga, ele tenta o corte para chutar, não deu bom o lance. Vamos lá, Pereba, vamos lá, cara, vamos lá, cara. Ameaça ali a lambretinha para acelerar o passe no meio, o toque é bom, passou em cima e na mão do goleiro. Vamos chegar junto, irmão, vamos chegar junto nessa pegada, toma aí na frente, segundo tempo rolando. É bola para o Sancho, o Pereba pediu, curtinha no chão, defesaça, defesaça. Espalmou ali e o Brighton sai jogando. Cristiano Ronaldo entrou em campo, hein, mano. O problema é que ele está com a número 4 aí, é sacanagem, velho. Bola lançada para o CR7, devolveu ela no Pereba, Pereba. Engoliu o goleiro, é gol do Manchester e o Maite. Perebinha, Perebinha, primeira assistência do CR7, os dois jogando juntos. E, cara, a gente estava atrás da linha da bola, porque se não fosse, ele estaria impedido nesse primeiro gol. Na saída de bola, o Brighton recebeu uma bola, mas o cara achou que estava na várzea, jogou longe. Cara, Pereba nela, Pereba nela, de muito longe assim, de tão longe assim, Pereba. Bota o goleiro em dois tempos. Já dominou, vamos tocar essa bola na direita. É o Bissaca, mano, o Sancho passou, bola com ele. Perebinha, pé de curta. Aí na boa, aí na boa, aí não tem como, aí não tem como, aí não tem como. Gol, gol do Manchester e o Maite. Na estreia, o Perebão vai mostrando porque é o melhor do mundo, mano. É o prêmio, bola de ouro pela terceira vez. É o melhor do mundo pela primeira. Aliás, duas bolas de ouro, um melhor do mundo. A gente vai em busca do segundo aí. E olha o Pelicão, véi. Dois gols na estreia, já que chegou comendo a bola. Vai os caras diminuindo o placar com o Germain, cara. Acelera a jogada que ele recebeu, olhou e mandou na saída do goleiro. Vai acabar a partida a fim de jogo, mano. Dois a um, tá tranquilo demais. Perebinho, melhor em campo e recebendo a braçadeira de capitão aí no finalzinho do jogo. Mantivemos a oitava posição e os 11 pontos do líder Arsenal. Vai ser dolorido, vai ser muito difícil. Mas a gente vai tentar chegar aí, ó. O Pereba já chegou no seu auge. A partir daqui, pelo menos no gráfico, ele vai começar a perder o overall. E, cara, se liga, mano. A gente conseguiu a número 7. Mas eu vou tentar fazer uma parada diferente. Vamos tentar dar a 7 pro Cristiano. Eu vou pedir a 4 dele pra, na teoria, ele já receber a 7. E depois vamos ver se dá pra gente pedir outra numeração só pra corrigir, né. Que o CR7 com a 4 fica bem bizarro. Se bora encarar o time do Everton. É mais um jogo dessa vez ainda mais complicado. E o Pereba vai ter a audácia de usar a 7 do Cristiano. Nem que seja por uma rodada até a gente dar pra ele. Vamos dar a número 7 pra ele. Aí o Pereba recebe. Vamos lá, Perebão. Vamos lá, linha de fundo. Corta pra dentro. Olha pro meio. Tocou! Sancho! Gol do Manchester United! Jason Sancho. Jogada do Pereba. Começando como, mano? Cortando pra lá e pra cá. Alfinetando, costurando a defesa. Tem tabela? Tem tabela? Então manda a tabela. Bola no Pereba. Bateu no canto. Não tá impedido. Não tá. Não tá. Não, não, não. Ele deu impedimento, cara. Tava impedido o Pereba. Vamos ver no lance. Acceleration aí pro Pericão. É, realmente bem impedido. De evolução. Os dois tão virando parceiros. Se a gente conseguir dar número 7 pra ele, vai ser amizade eterna. Batida de longe em cima do Leca. Vamos, vamos, vamos. Perebinha. Cristiano. Opa, foi arrastado aí o Pereba. Segundo lance. Tabela com o Cris. Botou o papai na frente. Vem, Perebinha. Chegando o cruzamento. Passou dele. Passou do 34 também. E o Sancho ficou só olhando, mano. Opa, Bissaca. Manda que tá com a gente. Vamos lá, Pericão. Vai pra cima, vai pra cima. Pereba. Chama, chama. Vem. Ui. Opa. Foi na forte, hein. Seguiu vantagem. Aí, a trombada. O Pereba não tem sangue de barata. A gente vai lá e mete o pancadão, velho. O cara fez a falta na gente. O Isão não deu. E que se dane. Perebinha esticou ela lá no Sancho. Calcanhar, Sanchinho. Na área pro Papai Cris. Foi excelente jogada. Aparece, mano. Dá opção. Dá opção. Na boa. De cabeça. Isso. Com o Sancho. Na frente. Sancho. Boa bola no Pereba. Solta a pancada. Moleirão de boa. Fez a defesa. Outra sobra é nossa? Não, não é nossa. Papai Cris. Botou ela no meio. Perebinha pedindo no esquenta. A domina, cara. A domina e vai. Só vai. Só vai. Acelera. Bota a velocidade. Sai daí, cara chato. Bola ainda com o Pericão. Vamos lá. Vai vir encarar. Vai encarar. Vai encarar. Toma, cara. A gente agarrou a bola ali. Não deu muito certo. Volta ela. Vai gastando tempo. Pereba pediu. Enfiada de bola. Ele atacou. Mas chutou feio. No apagão. A bola enfiada para o Sancho. Devolvida. Pereba. Que cavadinha linda. O Sancho não alcançou. Só vem. Um, dois. Sanchinho. Sanchinho. Botou o Pereba na boa. O goleiro não saiu. O Pereba perdeu. A gente perdeu, mano. Ele não deve estar enxergando também, cara. Só um refletor ali atrás está iluminando o estádio inteiro. Talvez foi esse o motivo. Perebinha sozinho, moleque. Vamos, vamos, Pereba. Olha o que ele fez, velho. É audacioso. Chamou na boa. Sancho. Devolve e passa. Sancho. Vai, Sancho. Corre, corre, corre. Estica essa. Faz, faz, faz. No papo. Nossa. Eita cruzamento. Vai ter mais um ataque, hein. Perebinha passou. O Sancho tocou. O pericão da massa dominou. Bateu na trave. Essa bola não quis entrar. Fim de papo. Assistência do Pericles. Gol do Sancho. 1 a 0. São três pontos do mesmo jeito. E com esse apagão, então, nem se fala. Diminuímos a diferença para nove pontos, mas ainda estamos em oitavo lugar. E, cara, a gente conseguiu, hein. Conseguimos devolver a número sete para o Cristiano Ronaldo. Agora vamos pedir a dez do Rashford, para a gente ficar de boa antes do fechamento da janela. Classicão, hein. Arsenal versus Manchester United. O Arsenal está na liderança, se eu não me engano. Estava, né, perdeu aí na última rodada. A gente está agora com a quatro até receber a número dez. Vamos ver se a gente recebe, né. De tabela. De tabela, novinha. Vai, rebota. O camisa cinco para correr. Pede de volta, Perebinha. Vai. Ameaça para lá, que eu vou para cá. Faz uma graça. Solta a batida em cima. Voltou. É com o Manchester. Perebinha. Tentou a finta. Conseguiu. Abriu jogada. Não deu. Voltou de novo para ele. Para a chuta. Para o gol. Na trave. Mais uma. Aí o pericão. Preparou. Olhou. Mandou. Defendeu. O goleiro. A gente está chutando, hein, mano. Olha a primeira batida. Onde foi? Vamos, vamos. Vamos. Prepara. O que corte seco. Que bola. Não foi tão forte. E a batida para o gol. Botando o goleirão do nosso time para trabalhar. O Arsenal também está atacando. Segundo tempo. Segue o zero a zero. A gente vai ter que correr ainda mais, cara. Para tentar alguma coisa. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Tenta o chapéu marcar. Opa. Deu sorte, hein. Deu sorte no lance. Aí o tapa bate para o gol. Não foi em cima. O Pereba não pega. Sobra, mano. Chega junto. Chega junto. Vem. Nossa. Não deu bom. Valeu ali. O Pereba recupera. Já deu opção. Vem para correr. Na linha de fundo ganhou. Levantou. Goleirão. O jogo é lá e cá, mano. É lá e cá. A gente teve uma grande chance. Agora é a vez deles. Com esse chute longe. Toca ali. Vamos, vamos, vamos. É agora. É agora. Nossa senhora. Que lançamento. Aí o cara apanhou da bola também. Deu um escanteio de graça. Na verdade, o último lance aí era o Sancho, né. O Camisa 25. E é ele de novo. Mandou ali de tabela. Opa. Opa. Caiu. Segue o lance. Está sobrando com o nosso time. É pressão na reta final. Perebinha sozinho. O cara me inverte uma bola dessa. Mas ainda deu. Pereba para o meio. Vai, vai, vai. Na trava. Entrou. É do United. Pegou nas costas do Buffon. Regenerado 543 vezes aí nessa série. Olha só. Pereba parou. O cara soltou o canudo. Ela bateu na trava e nas costas. É muito azar também deles. Podemos matar o jogo agora, hein. Já nos acréscimos são só dois. Olha o Bameyang. Nossa, mano. Que passe que ele deu, velho. Ele está em outro planeta. A gente fez a passagem ali para a linha de fundo. Ele mandou no contrapé. Fim de jogo 1x0. Com esse 1x0, 24ª rodada. A gente não sai da 8ª posição, mas o time está vencendo. Último dia da janela. Eu acho que a gente conseguiu a numeração, mano. E vamos dar uma ligada no treino. Que a gente já tem bem chute e velocidade também. Mas eu não vou mudar, né. A gente segue firme e forte nessas. Já temos as 10 habilidades. Encarando agora o time do West Ham. E eu não sei se vocês estão percebendo. Mas olha só. O Perebinha está ficando bombado, mano. Ele está arrumando uma parceria. Uma amizade aí com o Cristiano Ronaldo. E o CR7, o Robozão. Todo mundo está ligado. Que ele é fanático por treinamentos, né. E parece que está ajudando o Pereba. O Pereba está ficando forte, mano. Já está parrudinho, velho. Já está começando. Para quem era magro e celo. Ele está evoluindo. E está com a 10 também. Mas chega aí o Pericão. Deu um tapa. Já pediu bola para chutar. No gol apancado. A 10 também. Comemoração do Robozão, mano. Essa amizade além de estar deixando o Pereba mais musculoso. Está deixando ele imitando até o Cristiano ali. Uma amizade, mano. Que dura pela vida inteira. Pode durar. E o Pereba, mano. É o cara. O Cristiano também. Duas lendas aí do futebol mundial. Falta perigosa para o West. O Chiham, batida no cantinho. Foi buscar o nosso goleiraço. É, ele está tirando onda, mano. Porque fizemos 1x0. Mas o goleiro já trabalhou duas. Olha essa aí. Pegou na veia. Não teve desvio. Perebinha. Já pediu essa. Tentou. Uá, eu tentei, mano. Eu juro para vocês que eu ia fazer uma caneta absurda ali. Vamos trazer essa lá na outra ponta. A inversão não foi boa. Mas sobrou o Perebinha na trave. E bola colocada. Segundo tempo. Bola do Pericles para o Sancho. Ele disparou. Ele vai. Nossa, é difícil pegar, hein. Acelera aí o garoto. Já adiantou ela para o Sancho. Tem um 34 pedindo. Bateu de longe. Que palada, mano. O goleirão buscou. A sobra é dos caras. Aperta, aperta. Vamos lá, Pereba. Vamos lá. Saída de bola para o goleiro. Sei não, hein. Vai entregar essa paçoca. Acaba o jogo. Gol do Perebinha. Três gols aí já marcados pelo Manchester. Mas, cara, esse jogo parecia fácil no início. Ficou longe disso. Um elenco que a gente tem. Deu para ver claramente que a gente vai penar para ganhar. Mas a gente está ganhando, cara. E subimos finalmente aí para a sexta posição. A seis pontos do líder Chelsea. Está todo mundo embolado lá na parte de cima da tabela. Já fizemos três gols, uma assistência em quatro jogos. Olha só. Perebinha, 378 gols na carreira por clubes fora o de seleções. Na questão de overall, a gente tem um bom time, cara. O Sancho é 92. Aí tem o Pedro Neto, só 80. Mas a gente tem o Cristiano lá no banco com 21 anos de idade. E já 88 em overall. O elenco ali na defesa não é grandes coisas. Aliás, tem um zagueiro ridículo. Mas vamos que vamos, né? A gente vai na bacia das almas na medida do possível. Ganhando jogo após jogo. Tamo junto. E até a próxima. A gente vai chegar forte na Copa do Mundo. Faltam três, quatro meses para o início dela.